Oi gente, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje, né, começando a nossa temporada, né, o especial de Natal que vocês sabem que todo ano eu trago aqui pro canal. Então, esse ano não seria diferente, já estou indo, né, lá no centrinho do meu bairro pra ver o que eu encontro, né, quais são as novidades, aqueles precinhos camarada que vocês sabem que eu adoro garimpar. Tá? E, antes de começar, né, eu vou pedir já pra você se inscrever aqui no canal, vou te dar um minutinho, né, pra você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, que assim sempre quando tiver vídeos novos você recebe em primeira mão e de deixar um comentário, que quando eu peço no final vocês podem esquecer. Então, vou pedir agora já pra você deixar um comentário se na cidade de vocês já está tendo, né, decoração de Natal nos shoppings, se vocês já estão encontrando, né, itens de Natal baratinho ou se vocês já estão encontrando, né, decoração, assim, de Natal pra vocês terem inspirações, porque aqui já estamos já no início de novembro e aparentemente ainda não vi nada no centro do meu bairro, não. Mas eu vou procurar, né, vou pesquisar aqui e vou mostrar pra vocês. Mas eu vou pedir, não esqueça, gente, de deixar um comentário aqui pra gente ter essa interação, porque eu tenho sentido bastante falso dessa interação aqui, só eu que tenho conversado com vocês, vocês não têm conversado comigo. Então, pra vocês me incentivarem, deixem aqui o comentário de vocês, que eu sei que vocês adoram esse tipo de vídeo aqui no canal e chega de delonga, que eu já falei demais e bora lá começar esse, essa turnê pelo centrinho do meu bairro pra ver se eu encontro alguma coisa naqueles precinhos legais. Então, bora! Então, bora! Então, bora! Então, bora! Então, bora! 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 Obrigado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio aí. Como vocês podem perceber, eu não achei muita coisa, não. Pra início de novembro, eu achei que tá bem paradinho aqui no centro do meu bairro. Vou ver se eu consigo encontrar em alguns outros lugares próximo aqui do meu bairro. E vou levar vocês comigo. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse passeio, que eu possa ter mostrado o que eu encontrei aí, que vocês viram que foram poucas coisas, né? Não foram muitas coisas. e que chegue logo nessa temporada aí nas lojas pra gente começar a garimpar, que vocês sabem que eu amo e pra gente poder dar início, né, a esse especial de Natal desse ano então é isso, gente, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado não deixem daquele likezinho maroto, que ajuda muito no crescimento do canal de se inscrever, como eu pedi no início, de ativar o sininho compartilhar com aquela sua amiga, que também é louca por esse ano essa época do ano, que gosta também de vídeos assim de especial de Natal, e é isso, gente eu tô gripada, vocês me perdoem a minha voz que tá meio de taquara rachada, né mas é isso, gente então eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo e eu não quero perder vocês de vista, então se inscreva, ative o sininho e não esqueça do meu comentário beijo grande no coração de vocês e até o próximo, tchau, fui!